Comunicando no Movimento das Forças Armadas 25 de Abril de 1974 Aqui posto comando do Movimento das Forças Armadas As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa No sentido de recolherem as suas casas, as quais se devem conservar com a máxima calma Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja um tristemente assinalado por qualquer acidente pessoal Para o que apelamos para um bom senso dos comandos das forças militarizadas No sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas Tal conforto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais Que adotariam e criaram divisões entre os portugueses O que há que evitar a todo custo Não obstante a expressão e preocupação de não fazer a mínima condição de qualquer portuguesa Apelamos para o espírito convívio e profissional da classe médica Esperando a sua correspondência aos hospitais Afim de prestar a sua eventual colaboração que quase seja sinceramente desnecessária